A disponibilidade de leitos de UTI na Grande Floripa segue em alerta, esse é outro assunto que chama atenção. Falta pouco para chegarmos em mais uma situação de superlotação. O Paulo César vai trazer detalhes direto do Regional. Paulo, conta mais! Oi, Polito, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no Balanço Geral. Pois é, até parece notícia repetida. Há exatamente um ano, nós estávamos aqui falando da falta de leitos de UTIs na Grande Florianópolis. Na época, chegaram a abrir alguns leitos aqui no Hospital Regional em São José. Este ano, voltamos com a mesma problemática, um dilema que vive a saúde pública. E para se ter uma ideia, os volumes de ocupação estão bem altos. Nós temos um material ali que mostra mais ou menos o cenário atual aqui na Grande Florianópolis. Para se ter uma ideia, o hospital, aliás, a UTI geral está com 97,81%. Já adulto, 99,31%. Apenas um leito disponível no Hospital Florianópolis. A pediátrica, 100% de ocupação. E a neonatal com 92,45% e apenas quatro leitos disponíveis, todos no Hospital Regional de Biguassu. Isso demonstra aí a falta de espaço para atender essas pessoas. E tudo tem um motivo, ocasionado segundo a Secretaria de Estado da Saúde, que é as doenças respiratórias. Afinal, a temporada de frio está chegando e a tendência é que isso possa piorar nos próximos dias. Por isso, é importante também a vacinação, principalmente contra a gripe. Hoje, tem disponibilidade para H1N1 e H2N3, que estão disponíveis no Sistema Público de Saúde. E aí, para a gente ter uma dimensão da vacinação na Grande Florianópolis, ou no estado de Santa Catarina, temos percentuais bem interessantes e que chamam a atenção. Olha só, para se ter uma ideia, as crianças de seis meses até seis anos, apenas 17%, 17,72% de imunizações. Já as gestantes, 15,74%. E aí, tem as puérperas, com 10,73%. Os idosos são os que mais buscam a vacinação, 40%. E aí, o total de grupos prioritários, 39%. São números muito baixos diante da disponibilidade gratuita das vacinas. Por isso, é importante que a população esteja ciente, seja responsável com a própria saúde, para que esses números dos leitos em UTIs, não só na Grande Florianópolis, mas no estado de Santa Catarina, estejam também relacionados aí a uma diminuição, desde que haja prevenção com essas vacinas, que são de graça, né, Polito? Com certeza. Obrigado. Paulo César, com informações ao vivo. É preciso levar em conta alguns fatores, entre eles. Se a criança está doente, não pode vacinar, né? E tem muita criança doente. Outro fator é que, se a criança já pegou gripe, o pai, evidentemente, não vai levar aos postos de saúde. E há muitas pessoas que, evidentemente, não querem seguir por esse caminho, porque acreditam que o sistema imunológico, que fizeram exames para isso, também levem para caminhos mais seguros adiante. Vamos ver como é que vai responder o sistema daqui para adiante. Nós estamos de olho.